E aí pessoal, voltando aqui na gameplay Diablo Nós vamos continuar aqui no modo campanha Então deixa eu descer aqui do portal Vamos lá Então o level 2 a gente já finalizou tudo No último vídeo a gente tinha matado o Butcher Então a gente vai começar agora no level 3 Então deixa eu primeiro destruir esses barris Bom, tem uma biblioteca lá embaixo Então deixa eu aproveitar para pegar uns livros Olha uns zumbis aqui diferenciados Tem uma magia que é bem forte Chamada Holly Bolt Então ele é ótimo para você usar nas fases iniciais De pelo menos um do level Não do personagem, mas do level De você vai descendo Até o 4 mais ou menos Acho que até o 8 mais ou menos Você consegue usar bem essa magia Holly Bolt Aí depois fica difícil Então é bom você usar Porque depois assim Os inimigos eles não são aqueles inimigos Mortos vivos Então não adianta muito você ficar Soltando Holly Bolt Os inimigos eles estão vivinhos Então não vai fazer nenhum efeito Então deixa eu soltar aqui um álbum Spire Bolt Não adianta muito manas É, eu soltei alguns poucos E já torrou toda minha mana Então esse eu acho que é uma das desvantagens De se jogar com o guerreiro Ele tem mana assim muito Mas muito baixo Então é uma coisa que eu considero assim Uma desvantagem E outra coisa que agora já está começando a ficar chato Pois começa a vir esses arqueiros aqui Aí por enquanto assim Eles não fogem muito Mas é que lá a partir do level 5 ou 6 Aí vai ter alguns centauros assim Que vai tentar ficar te matando com o arco E o bicho é rápido Quando você tenta matar ele Ele foge de um jeito que Mano, é quase difícil assim Matar ele né E outra também né Que depois começa a ter as fadas né As feiticeiras Que fica soltando magias Aí nossa Aí complica muito mesmo né Acho que eu vou duplicar né Aqui o item do Town Portal Bom, ia duplicar mas Que se dane Ia demorar muito Então vamos prosseguir aqui com a gameplay É que já tem pra descer né Pro level 4 E a gente tem uma poçãozinha aqui É bom você ficar abrindo todos os sarcófagos Pra Pra parecer inimigo E poder matar Assim você consegue ganhar experiência Então isso eu acho bem Importante nesse fazer isso E guerreiro assim Mesmo que ele fica rodeado assim De vários inimigos Ele até que consegue segurar o tranco né Aí depois eu Depois eu tentei jogar com a Arqueira Se ficar rodeado assim Ela morre rapidinho cara Então não é tão vantajoso Eu ainda tô tentando aprender a jogar com a arqueira Por enquanto tô usando somente o arco né Com a arqueira né Depois vocês vão ver a gameplay Mas só que Talvez acho que quando eu for avançar os níveis Mais Inferiores Talvez acho que tenha que Caramba tá vindo bastante aqui Talvez eu ter que mudar pra Espada e escudo Não tem outro jeito Nossa os cara vem aqui na Vem grupo né Então É bom não ficar assim Preso Senão você vai morrer rapidinho Então Tenta fugir Mata um e tenta fugir Assim você diminui bastante o dano Ou as chances de morrer Mata um e tenta fugir Ah Huh Uh Ah 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 morning star depois eu subo para fazer a identificação e vender né deixou subir aqui os atributos vou subir um indicada e da última vez que tinha subido médio que eu vou subir mais aqui pra dexter e se bem que essa hora que vale a pena você usou um firewall né aí mata assim oi caramba é bom você não ficar perto assim quando tiver vários inimigos então fica a dica eu acho que eu vou soltar esse aqui né vocês podem ver que esse holybolt é muito forte contra zumbi e eu não vou ficar usando tanto pois eu tô com mana bem baixo e eu não tenho muita poção então vai na porra da gente é um dagger é uma espadinha aqui de nada e talvez eu talvez eu tenha que subir de e eu tô sem poção e aí eu devia ter comprado poção de mana antes de descer esses arqueiros aqui é muito chato gente aí tem uma mini biblioteca então vamos ver se as magias novas aqui então nessa hora assim é bom você ter aquela magia do lightning que assim ele mata tudo que a gente tá na frente né então é bom e depois você começar a focar em magia pois ajuda bastante você não perde menos tempo matando inimigo o inferno eu acho que não tem mais item aqui então vamos prosseguir tem alguns pedacinhos aqui de ouro tem alguns pedacinhos aqui de ouro tem um e-small shield deixa eu despegar ele e aí eu vou ter que fazer aqui uma é uma logística aqui pra e pra poder pegar o item e a cabelo zanei isso aqui eu vou usar aqui o o scroll né de de inferno pra liberar aqui um pouco de espaço eu vou soltar aqui pra ele não morreu deixa eu voltar aqui se é item branco não vale a pena você pegar né deixa eu usar aqui o scroll do healing e aí já libera um pouco de espaço e turu 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 nessas horas é bom você soltar aquele cheio em lightning ou charger bolt também é vale a pena é tinha difícil pois tinha só vai aparecer lá para a leve ou 9 10 mais ou menos disponível para você comprar o livro né então fora que também se precisa de bastante médico para usar que ele tinha né é aquele que sai mais ou menos uns três lá ele equivale a mais ou menos aquele três lightning né que ele solta em várias direções então nossa ajuda bastante você usar aquela magia e eu vou vou dar uma subidinha aqui mano e a a o v a a a a a a Tem aqui alguns livros Vocês sabem que se você ler várias vezes o mesmo livro Ele diminui a quantidade de mana que você precisa para invocar aquela magia Ou ele também aumenta a quantidade de dano Então vale a pena você deixar guardado esses livros E ler assim até não puder mais Então isso ajuda bastante Eu estou segurando Você sabe que lá em cima tem a minha pequena biblioteca de livros Aí quase assim para o final eu vou ler todos eles E vou ler assim várias vezes Então vai ajudar bastante para o guerreiro que precisa bastante de magia Nos levels mais avançados Então fica essa dica A partir do level 10 você vai precisar de muita magia Magia vai fazer muita diferença Principalmente para o guerreiro Pois combate corpo a corpo Nossa Aí você vai apanhar Você consegue assim lidar tranquilamente Mas quando vem um monte de magia Aí O guerreiro fica bem vulnerável Aí eu vou aproveitar aqui para fazer alguns Vou replicar alguns livros E ler Então deixa eu jogar um aqui Eu acho que eu vou dar uma pequena editada no vídeo Para não ficar cansativo Então eu vou aqui E eu voltei aqui novamente Tinha três livros que eu tinha Aqui De inferno E outros assim De portal E phasing Então eu já li assim diversas vezes Então tanto é que ele está mais no vermelho Então eu vou lá na minha biblioteca particular E vou abandonar os livros aqui Aí depois quando eu tiver mais magic Aí eu leio de novo Aí deixa eu abandonar aqui os livros Firebolt Acho que eu vou ler esse de Firebolt Tem dois de Firebolt Então eu vou ler um aqui Se eu pegar e tiver já como vermelho Aí nem pego Pois me falta O magic suficiente para poder ler Aí deu uma editada Pois Pois eu tinha que ir até a bruxa E eu vou comprar algumas poções E eu vou voltar para o E eu vou voltar para o E aí E aí já estou aqui com o ferreiro O que é que eu posso comprar aqui Eu vou vender alguns Os itens aqui Mas para comprar Não tinha assim Nenhum item interessante Então Eu vou avançar Assim mesmo Então Deixa eu dar uma E aí E aí E aí E aí E aí tem aqui o Shrine, então é bom antes de você usar o Shrine, abre o Stats, não, salva primeiro, abre o Stats E ver se tem alguma modificação ou não, acho que piorou alguma coisa assim, né, então acho que eu vou voltar o save Então, isso aí é meio que uma roleta russa, não dá pra saber o que ele modificou Então, tem vezes que você pode usar, tem vezes que você nem precisa, então chegou uma hora que depois, quando eu fui jogar novamente Eu nem usava mais esse Shrine, pois tinha vezes que melhorava, tinha vezes que piorava e algumas mudanças permanentes Então, não sei, eu não vejo assim tanta vantagem, então eu não usava muito esse Shrine Se bem que nem precisa mais coletar ouro, né, pois eu tenho o milagre da multiplicação, né Deixa eu salvar aqui, deixa eu ver o Stats, se ele muda alguma coisa Ó, mudou Ele tirou o dano e acho que melhorou no escudo Então, não gostei não, eu voltei Então, minha dica é, recomendo não usar, pois eu não vejo assim tanta vantagem Então, tenta explorar o máximo, né, todas as áreas do mapa Pois assim, cada inimigo vai contar bastante pra você subir de experiência Acho que o máximo que você consegue é level 25 ou 26 Mas tô falando assim uma vez, tá, você pode, vamos supor, eu joguei até esse nível 4, né Eu quero ganhar mais experiência, então você pode dar um new game Então, a partir do status que você tá agora Você volta pro início, mas é lógico que você perde todas as suas armas, né Dinheiro também Mas é que você já começa com Stats, assim, quase no máximo E com todas as magias, né Então, é, talvez você pode, se quiser, pode fazer isso Pra reforçar ainda mais, né, o personagem Fica essa dica Acho que eu vou usar aqui uma poção, né Um scroll de healing Quando eu jogava no passado, assim, primeiras vezes Aí pegava todos os itens Até esses itens brancos, né Que não serve pra bosta nenhuma, né Então, eu pegava e ficava, assim Subindo na cidade e voltando, assim, que nem barata tonta, né Mas, depois que você... Oh! Vocês viram aqui a magia do... Do... Do lightning Mas pena é que ele consome pra caramba, né Aí eu ia, voltava Então, era, assim, bem desnecessário, né Então, uma vez que você sabe esse negócio de multiplicar Esses itens comum Nem pega, gente Nem, nem pega que Não vai agregar Só vai ocupar espaço e vai dar muito pouco de ouro Então, essa é a dica que eu dou pra vocês Então, a gente já tá quase terminando aqui o level 3 Então, com o guerreiro, assim, posso falar que com o guerreiro demora um pouco, né Pela primeira vez eu joguei novamente com a... Com a arqueira E posso falar que com a arqueira, assim, eu terminei, assim, cada level, assim, bem rápido Eu fiquei bem, bem surpreso Então, depois quando vocês forem ver a gameplay com a, com a, com a, como é que fala? A arqueira Vocês vão ver que eu termino, assim, os levels, assim, bem, bem rápido Então, depois vocês podem fazer o comparativo, né De quantos minutos eu gastei com o guerreiro E quantos eu gastei com a, com a arqueira, né Fora que também com a arqueira, eu... Antigamente, eu pegava, assim, todos os livros e masterizava, assim, ao máximo Mas com a arqueira, assim, eu só, só masterizava, assim, algumas magias Que mais utilizava Porque tem umas magias, assim, bem inúteis Que, simplesmente, você não precisa Exemplo Magia do Telequinesis Eu acho, assim, bem, bem inútil Qual mais? Magia do Phasing, também, acho inútil Pois, ele meio que fez um teleporte aleatório E... Você não sabe onde que você vai pousar, né Então, é uma magia que eu também acho bem, bem, bem porcaria Magia do Phasing Pule Bolt é bom, assim, de início Mas pra... Depois, assim, do level... Ah... Oito mais ou menos É uma magia, assim, inútil, né Que você não vai usar pra bosta nenhuma Pois... A partir do level oito, assim, é... Só tem... Só tem vivo, né Então... É bom no início, mas no final é uma porcaria, né E tem outro que é... Ah, cadê? Qual magia? Magia do Flash, também Parece que, assim, é bem forte Pois você usa esse Flash quando tem vários inimigos por perto E ele mata tudo que tá ao seu redor, né Mas quando eu usava, assim, eu não vi, assim, tanto efeito Não... Não causava muito dano pra inimigo Tudo bem Nas fases... Iniciais quando tem inimigo fraco Com... Com esqueleto Com... Ah... Zumbi, essas coisas Magia do Flash, assim, faz uma diferença, né Mas... A partir do level seis, mais ou menos Essa magia do Flash, eu não vi, assim, tanta... Tanta vantagem Não causava muito dano Aí o restante das magias é... Ou mais... Elemental, também Elemental, sai um cara, assim... De fogo Ele vai em direção do inimigo E ele explode como se fosse o Fireball, né Mas já faz igual Pois ele consome tanta mana Que, não sei, eu não vi, assim, tanta necessidade de usar esse Elemental Flame Wave, teoricamente Quando você for ver no status, né Parece que ele causasse um... É uma onda que ele arrasta tudo que tá na frente, né Uma onda de fogo Mas só que... Na prática, assim, você não vê... É... O dano efetivo Você vê que ele tira muito pouco... Pouco sangue, né Do inimigo Eu acho que... A melhor magia... É o Firewall Né... Eu arrisco dizer que a melhor magia e mais forte é o Firewall Por quê? O Firewall ele mata até o Diablo Que é o chefão final, cara Então... Pode ter certeza que é uma das magias bem mais fortes, né E o segundo eu arrisco dizer que é o Firewall, né Firewall, né Bola de fogo Então eu vou cortar o vídeo Senão ele vai ficar bem longo, né Então... Deixa eu... Primeiro aqui Abrir aqui a biblioteca Aí depois eu vou dar uma subida na cidade, né Pra dar uma esvaziada aqui no meu inventário, né Então... Deixa eu abrir aqui Matar o zumbi Pegar aqui o negócio... O livro, né Então é... Basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal Valeu!